Olha, parece que nesta casa a torcida está dividida entre o Real Madrid e o Barcelona. Pelo menos são unidos pelo amor. Crianças, e o Groove e a Phoebe? Coitada da Phoebe, deve ser uma decisão complicada. Crianças, o que acham que ela deve fazer? Que boa ideia! Olha, parece que essas tesouras não cortam muito bem. Groove, por que não ajuda? Que emocionante! Grã. O que você acha que ela deve fazer? Como você acha que ela deve ter? E você acha que ela deve ter? Boa noite! Boa noite! Não, Groovy! Cuidado! Pensam que você é ele! Corra! Não, Groovy! Que fantasia legal! Halloween é super divertido! As crianças saem fantasiadas para conseguir doces! Mas Groovy não precisa se fantasiar! Se você pode se transformar... Não seria mais fácil se simplesmente se transe... Groovy! Sua fantasia é genial! Prontos para uma divertida noite de Halloween? Estamos curiosos para saber do que as outras crianças se fantasiaram! Ei! Onde estão as crianças? O que aconteceu? Sem pegadas? Nada? Como é possível? Groovy, por que não tentamos dar uma olhada geral para saber onde estão as outras crianças? Crianças! Lembram-se daquele pássaro do parque? Com certeza Groovy também quase acertou ele! Fipe! 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 F Groovy, você está bem? Ei, crianças, vocês vão ver como vamos curá-lo rapidinho. Ei, Groovy, quer um pouco de brócolis? Nunca falha, crianças. As verduras curam tudo. Groovy, por que não se transforma num pássaro, mas muito maior? Assim a Fibre poderá montar em você e ajudá-lo a descobrir o que está acontecendo. Voe, Groovy! Aí estão. Hum, que estranho. O que estão olhando com tanta atenção? Ah, não! É uma bruxa? Ela se enfeiteceu? Crianças, se o Groovy se transformar numa bruxa, poderá quebrar o feitiço e transformá-la num porquinho. O que acham? Como podemos assustá-la para que vá embora e não volte mais? Vejamos. Frankenstein, Joker, Michael Jackson, um rato. Espera, um rato. É isso. As bruxas se assustam com um ratinho. Groovy, transforme-se num maior rato que puder. Maior, Groovy! Maior! Maior! Oh, que bonitas quando dormem! Que cheirinho delicioso! Parece que o Groovy não vai resistir. Não, Groovy. Espere até que todos estejam na mesa. Por que não vai acordar a Phoebe? Nada? Talvez deveria tentar de uma forma mais carinhosa. Vamos, Phoebe. É hora de comer. Brócolis é muito saudável, Phoebe. Deveria experimentar. Não, não, Groovy. Esse é o prato da Phoebe. Certeza que ela vai gostar. Só precisa dar uma chance. Verdade, crianças? Ah, não. A Phoebe está morrendo de fome. Claro. Não tem forças porque não comeu a verdura. Uau, Groovy. Esse brócolis te deu muita força. Não se preocupe, Phoebe. Sempre há uma solução. Mas, como voltamos para casa? Delicioso. Lembrem-se, crianças. As verduras são alimentos muito saudáveis e saborosos que lhes darão toda a energia que precisam para brincar sem parar. Já é Natal. Incrível como o ano passou voando, não acha? Vocês se comportaram bem? E vocês, crianças? O que acontece, Phoebe? Os relâmpagos te assustam? Oh, é verdade. Será que o Papai Noel terá problemas para entregar os presentes com esse tempo? Ah, lindo. Mas, Phoebe, acho que você precisa de ajuda. Agora sim é Natal. Vocês têm uma assim linda em casa, crianças? Ah! Hall, olha! Uma estrela para coroar a árvore. Agora sim está linda! Ah, não! É o Papai Noel? O que aconteceu? Dê a eles um amante e algo quentinho. Estão congelados. É a estrela mágica do trenó. Crianças, precisa dela para entregar os presentes a todas as crianças. Muito bem, Groovy. Está ficando bom em transformações. Pops tem razão. Não pode sair assim. Está doente. Precisa descansar. Ah! 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 Não, Phoebe, é muito perigoso para crianças. Não podem distribuir os presentes. O tempo está horrível lá fora. Uau, Pops! Isso é um portal. Uau! Para onde leva? Leva para casa de todas as crianças do mundo. Feliz Natal, crianças! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Brócolis Um radiador Um agasalho Groovy, essas coisas não servem para ir à praia. Não, Groovy. Primeiro tem que passar protetor. Não quer se queimar, não é? Olha, como a Phoebe. Oh, isso parece super divertido. O que é isso? Um tubarão? Oh, ainda bem. Era um golfinho. Os golfinhos são muito simpáticos. Por que não brincam com ele? E aí, crianças? Acho que estão chamando vocês. O que é isso? A roda do avião A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Os limpadores limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam pela cidade Os passageiros falam, 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 falam Os passageiros falam, falam pela cidade A buzina do ônibus toca, 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 toca A buzina do ônibus toca, toca pela cidade Bebê no ônibus chora, 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 chora Bebê no ônibus chora, chora pela cidade Sou a mamãe de chuchu, 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 chuchu Sou a mamãe de chuchu, chuchu, pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira, gira pela cidade A roda do ônibus gira, 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 gira A roda do ônibus gira, gira pela cidade Oh, o pôr do sol não é lindo? Vamos Groovy, parece que a Phoebe quer ir ao evento Sabe o que é? Vamos, dê uma olhada, tenho certeza que vai gostar Vamos lá, Phoebe, você consegue? Ah, não, Phoebe só conseguiu quatro patinhos e precisava de cinco Não se preocupe, Phoebe, você fez muito bem Sério? Não acredito que conseguiram enganá-lo Cuidado Groovy, é muito pequeno para esta atração Pode ficar tonto? Coitado do Groovy, eu te disse Ei, Phoebe, e o carrossel? Ah, não, Phoebe, não fique triste Com certeza, o Groovy pode nos ajudar Groovy, por que não se transforma num carrossel? Assim a Phoebe e as outras crianças podem brincar Não, Groovy, algo parecido com uma barraquinha de sorvetes, mas com cavalos Não, os cavalos são para as crianças subirem E agora, gire Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau